Glória a Deus, meus irmãos a paz do Senhor, a paz do Senhor gente, se você está feliz com Jesus diga amém, estou feliz demais, está mais uma vez participando, não são sem limites, a vigília que Deus fala profundamente, obrigado Gustavo, mais uma vez lembrando o meu nome, pastor Renan Lopes, pastor Talita, família Oliveira, está aí, sou fã demais, Deus abençoe, Raquel né, Deus abençoe, eu estou com um hino, Deus colocou ele ontem no meu coração, e eu preciso cantar ele aqui, como eu ministro todas as vezes, e eu não saí de paciência à toa, eu vim de bem longe, e Deus ministrou logo no meu coração, imagina que Deus chega nessa vigília, pega esse microfone da minha mão, esse que você presta atenção aqui, ele pega esse microfone da minha mão, olhando para você agora, ele fala, eu preciso conversar contigo, tem um tempo que você não conversa comigo, e hoje quem vai conversar com você sou eu, o que você vai falar comigo Deus, Deus vai dizer para você, hoje alguém falou seu nome para mim, que você está sofrendo tanto assim, o coração está em pedaço, foi vencido pelos laços dessa vida, fala a verdade, foi arremessado contra o caos, açoitado pelos vendavás, chora o peito, grita a alma, procurando a paz, a igreja ligada, cante, mas eu sei, Jesus te olha e te vê, e diz, filho vou te socorrer, do pó e da cinza, eu vou te levantar, sou o teu Deus, é só meu nome chamar, sei que os sonhos se perderam no caminho, e estás sozinho em meio a solidão, mas sou um Deus, que tudo pode, tudo vê, é para chorar mesmo, nesse momento, vou abençoar você, ele volta um prova que é comigo, vou provar, o sorriso que havia no teu rosto, pouco a pouco, ele desapareceu, nesse, diz que tudo está perdido, está vivendo e se perdendo, é infantil, agora o peito, grita a alma, procurando a paz, é barraçulha, mas eu sei, Jesus te olha, é contigo mesmo, que Deus está falando, é, e diz, filho vou te socorrer, do pó e da cinza, é, Deus te trouxe aqui, foi para chorar mesmo, sei que o sonho, se perderam, está sozinho, em meio a solidão, diga, mas sou o Deus, que tudo pode, encerrei, sou apenas barro, pode me montar, vou te obedecer, custo o que custar, retira tudo, que sobrar de mim, quebra o meu, quebra o meu, quebra o meu, quebra o meu, cei o meu, seu vaso, uuuuh, me refaça, se preciso for, estou em tu, sou o vaso, anjeleiro o eternamente dependente de ti Senhor canta eu sou canta eternamente dependente eternamente dependente eternamente dependente de ti Senhor eternamente grita renovo o que eu quero é renovo pra te sentir de novo de novo renovo pra ter o brilho no mundo de novo levanta essa bundiga tem renovo na casa tem renovo na casa tem renovo na casa tem tem renovo tem renovo em um homem se esquecer de um filho No palácio estava esquecido Na prisão estava esquecido O paralítico estava esquecido No tanque de verdade estava esquecido O cego batimeu Em Jericão estava esquecido O carpinteiro estava esquecido Venderam ele estava esquecido Bateram nele estava esquecido Deram uma cruz pra ele estava esquecido Na viagem Levanta a sua mão Eu vou mostrar pra quem achou que terminou Eu vou deixar pensar que o projeto falhou E eu já lhe aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou Deus está dizendo hoje Tem vida, tem vida, tem vida, tem vida Ainda tem vida aí Quando tem vida? Quando as portas todas já estão fechadas Uma voz tão mansa, doce, suave Diz assim, meu filho, eu sou Tua saída Abraça quem está do teu lado Quando o inimigo diz É o fim da história E quer levar o desespero E quer levar o desespero Pro teu corpo Canta pra ele Canta Deus jamais Permitirá Que o filho teu Agarra na mão dele E canta Não cheira Cante Não cheira Ai Confia Olha quanta gente está chorando Pastor Renan Lopes Descanse Olha pra mim Eu encerrei Olha pra mim Quando você sente medo Do teu lado Eu estou Que eu sinto a sua dor Nunca 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 Se esqueça Que esse mar Eu posso acalmar E eu sei o tempestado Da vitória te entregar Canta pra ele Esse vento é necessário É Pra te amadurecer Mas depois tem novidade Larguei o microfone agora Canta pra ele, canta, eu cuido, canta Eu cuido Abraça quem está do seu lado e canta pra ele Eu cuido de ti Isso Descansa em mim Comece Levanta a sua mão, levanta a sua mão E profetiza pra quem está do seu lado Encerra o canta O que eu tenho É bem maior Pois só eu sei Doar Então recebe Um abraço meu Pois na tua vida Cuido Canta pra ele o que eu tenho, canta O que eu tenho Declari isso, vai! Canta pra ele o que eu tenho Diz Canta pra ele o que eu tenho Canta pra ele o que eu tenho